Olha como é que faz piseira aí, ó Olha como é que faz piseira aí, ó Já é madrugada, nós no bar de novo Virando cachaça, todo mundo trilou Hoje eu tô pra tudo, nem aí pra nada Nós amanhecer Piscina lá em casa É madrugada, nós aqui de novo Virando cachaça, todo mundo trilou Hoje eu tô pra tudo, nem aí pra nada Nós amanhecer Piscina lá em casa Lúbito Povão, Larreirado de Maranhão E esse estúdio Guardiagem do Né, Marquidobras Marquinhos CDs de Arléus Já é madrugada, nós do bar de novo Virando cachaça, todo mundo trilou Hoje eu tô pra tudo, nem aí pra nada Nós amanhecemos a piscina lá em casa Já é madrugada, nós do bar de novo Virando cachaça, todo mundo trilou Hoje eu tô pra tudo, nem aí pra nada Nós amanhecemos a piscina lá em casa E aí, e aí, e aí, e aí, e aí I did, hey, who was the weird one? In our band E aí, e aí, e aí, e aí, e aí I did, hey, who was the weird one? Virando cachaça, todo mundo trilou 92, eu tô pra tudo Não grude, não Não grude, não grude, não Não grude, não grude, não Não grude, não grude, não Se você se apegar, eu desapego Se você me quiser, eu não te quero Só gosto de quem não gosta de mim Vou te falar então O que fazer pra ficar junto a mim Liga, te quero, mas não está afim Me deu não quando eu quiser, eu sim Eu te avisei Agora você já está sabendo Vou só um pouco mais e fale menos Vou te deixar se ficar me querendo Eu volto a falar Pra irritar qualquer constrangimento Vou só um pouco mais e fale menos Vou te deixar se ficar me querendo Não grude, não grude, não 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 grude, não Se você se apegar, eu desapego Se você me quiser, eu não te quero Só gosto de quem não gosta de mim Vou te falar então, o que fazer pra ficar junto a mim Diga te quero, mas não está afim Me dê um bom quando eu quiser um sim Eu te avisei, agora você já está sabendo Vou só um pouco mais e fale menos Vou te deixar se ficar me querendo Volto a falar, pra evitar qualquer constrangimento Vou só um pouco mais e fale menos Vou te deixar se ficar me querendo Não gude, não, não gude, não gude, não Não gude, não gude, não, não gude Bora meu parceiro Mandinho da Cardeão Estourado Raízes do Sertão Bora Cás Maurício Lá em Vazalegue Marquinhos de Vez de Arariú Novo tempo FM Lá no meu dia Luz Eita, porrozão Fernando Pizadinha Opa, porrozão Eu digo assim Opa, raparigueiro Opa, raparigueiro Só anda de garrão e um bocheio de dinheiro Opa, raparigueiro Opa, raparigueiro Tá cheio de mulher É o rei do bisantelo Opa, raparigueiro Opa, raparigueiro Só anda de garrão e um bocheio de dinheiro Opa, raparigueiro Opa, raparigueiro Tá cheio de mulher É o rei do bisantelo E quando entra no forró A mulherada encosta Só gostosa Mulher bonita Ele é namorador E tá cheio de rapariga O homem tem dinheiro E dá o que elas querem E o carro dele Andá lotado de mulher O homem tem dinheiro E dá o que elas querem E o carro dele Andá lotado de mulher Opa, raparigueiro Opa, raparigueiro Só anda de garrão e um bocheio de dinheiro Opa, raparigueiro Opa, raparigueiro Tá cheio de mulher É o rei do bisantelo Opa, raparigueiro Opa, raparigueiro Só anda de garrão e um bocheio de dinheiro Opa, raparigueiro Opa, raparigueiro Tá cheio de mulher É o rei do bisantelo Vai Estação do forró Marquinhos CBS Diário de uns E esse estúdio Opa, opa, opa Bora, tem campeão DJ Francis Paulada Opa, opa E o carro dele Andá lotado de mulher O homem tem dinheiro Venda o que elas querem E o carro dele Andá lotado de mulher Opa, raparigueiro Opa, raparigueiro Só anda de garrão e um bocheio de dinheiro Opa, raparigueiro Ô véi raparigueiro, tá cheio de mulher, é o rei do desonteiro Ô véi raparigueiro, raparigueiro, só onda de garrão e um bolso cheio de dinheiro Ô véi raparigueiro, ô véi raparigueiro, tá cheio de mulher, é o rei do desonteiro Ô rapazinha de Joana Ô, ô Ô, Zé Fih Vai Vai Marque todas Top sucesso Ô 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 Com as amiguinhas, que quero irando para Ó, ia safadão, deixa longe de desenhar Por que meu parceiro tá velho, é a brisa É a brisa Toma falta soltinha, colotou na cevada Ô mulher safada, essa mina é sensação E com as amiguinhas que caem não para Ô mulher safada, deixa logo de presão Já tá soltinha, pronto na quebada Ô mulher safada, essa mina é sensação E com as amiguinhas que caem não para Ô mulher safada, deixa logo de presão Segura a pressão Segura a pressão Ô senhor, eu estou no comando arrebentando os paredão Bota a mão pra cima e vai descendo até o chão Tá cheio de gatinha, doidinha pra dançar Toca a pisadinha no batera Eu estou no comando arrebentando os paredão Me joga a mão pra cima e vai descendo até o chão Tá cheio de gatinha, doidinha pra dançar Por isso a pisadinha já vai começar a tocar É bom demais essa batida Quando eu canto a galera se anima É bom demais, espancadão Quando eu solto todo mundo sai do chão É bom demais essa batida Quando eu solto a galera se anima É bom demais, espancadão Eu estou no comando arrebentando os paredão Bota a mão pra cima e vai descendo até o chão Tá cheio de gatinha, doidinha pra dançar Toca a pisadinha no batera Toca a pisadinha, vai começar a tocar Eu estou no comando arrebentando os paredão Bota a mão pra cima e vai descendo até o chão Tá cheio de gatinha, doidinha pra dançar Toca meu percurso É bom demais essa batida Quando eu solto a galera se anima É bom demais, espancadão Quando eu solto Segura o swing É bom demais essa batida Quando eu canto a galera se agita É bom demais, espancadão Toca meu percurso É bom demais, espancadão Seu nome o meu Foi escolhido por Deus Seu nome o meu Eu sei foi Deus quem escreveu Fernando Pizadinha Essa pra se apaixonar Sem você aqui comigo eu sou Um inútil sem valor Foi Deus quem uniu o nosso amor Dois nomes que se encaixou Eu gosto tanto, tanto de você É tanto amor e pra o mundo eu vou dizer Seu nome o meu Foi escolhido por Deus Seu nome o meu Eu sei foi Deus quem escreveu Seu nome o meu Foi escolhido por Deus Seu nome o meu Eu sei foi Deus quem escreveu Sem você aqui comigo eu sou Um inútil sem valor Foi Deus quem uniu o nosso amor Dois nomes que se encaixou Dois nomes que se encaixou Dois nomes que se encaixou Eu gosto tanto, tanto de você É tanto amor e pra o mundo eu vou dizer Seu nome o meu Foi escolhido por Deus Seu nome o meu Eu sei foi Deus quem escreveu Seu nome o meu Seu nome o meu Foi escolhido por Deus Seu nome o meu Foi escolhido por Deus Eu sei foi Deus quem escreveu Seu nome o meu Foi escolhido por Deus Seu nome o meu Foi escolhido por Deus Seu nome o meu